A CIDADE NO BRASIL Ai, é que eu não sei. Eu não sei, não sei o que eu quero. Para dizer a verdade, eu não sei o que eu quero. E para que dizer o que eu quero se acontece tudo o que eu não quero que aconteça? Você não vai me perguntar, hein? Como, como, como eu fiquei grávida? Você não quer saber como, como que eu fiquei grávida? E mesmo sendo virgem, porque você não pensa que a mentira é minha, pensa? Não, não, eu... Não, Joana, você não imagina como eu penso. Eu penso que... Não, não, tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu não sou nenhuma, nenhuma virgem Maria, eu não sou imaculada nem nada, mas eu, eu juro que eu não provoquei o que aconteceu, eu juro. Mas se você não quiser, não entre em detalhes, Joana. Para quê? Como assim, para quê? Porque é importante, muito importante para mim dizer tudo, ser clara com você, entende? Ai, Maurício. Desde que isso aconteceu, eu... Eu nunca tinha sentido tanta vergonha com ninguém, é sério, nem com a minha própria avó, porque, sabe? Eu queria andar com a minha cabeça erguida. Eu não tinha do que sentir vergonha, eu não me sentia culpada de nada, mas... Mas com você é muito diferente. É que para você eu sinto necessidade de esclarecer tudo, porque... Eu... Eu não quero que você seja indiferente comigo, Maurício. Eu preciso dizer o que foi que me aconteceu. Joana... Não, por favor, por favor, por favor, eu te peço. Me deixa te explicar, me deixa... Me deixa te contar, te dizer... Te dizer como... Como foi que isso aconteceu, e eu preciso... Limpar a minha barra com você. Porque senão eu sei que eu posso perder tudo. Claro que é ela, claro! Ela é a mesma virgem que está reunida agora falando com o meu chefe. Menina, será que o Maurício já sabe sobre... Ih... Ah, minha nossa! Quem não conhece, que compre vocês. Qual é a fofoca? Eu simplesmente ia a uma consulta ginecológica. Ai, meu Deus, eu não posso acreditar que eu estou te contando isso, mas eu tenho que contar. Bom, combinamos que eu ia querer te escutar, então não tenha vergonha, me conte tudo. É que a minha mãe me deu o nome do médico. É Dr. Pesati. Numa clínica ginecológica, é uma clínica particular. Eu realmente nunca tinha ido antes. Ai, aquele lugar estava uma bagunça, gente pra caramba. Um monte de mulher que queria saber se ia entrar ou se não ia entrar. Eu acabei ficando mais nervosa. Por quê? Ué, é só usar a cabeça, né, Maurício? Quando a gente vai pro médico, a gente não pode pensar que tá indo pra um parque de diversões. Ninguém é idiota. Tá, mas eu... Eu tenho certeza de que o que aconteceu não foi culpa sua. Mas você ainda não sabe o que foi que aconteceu? Bom, é verdade, mas seja lá o que for, não importa o que aconteceu. Bom, é que quando chegou a minha vez, eu fui pro consultório com... com uma mulher e a enfermeira. Aí a enfermeira esbarrou em uma outra e as pastas caíram. E ela se confundiu. Quando o médico entrou, eu pensei que... Ah, como eu não conhecia ele, o que entrou, eu pensei que era ele que ia me atender. Será que tá dando pra acompanhar? Tô ouvindo. Mas acontece que... Que o médico que tinha que me fazer aquele exame, que até aquelas alturas eu não sabia... Como era esse bendito... Esse bendito exame, porque era a primeira vez que eu ia a um lugar como aquele. Você tá me entendendo? É que... É que aquele médico tava meio apressado. Eu não sei, parecia que ele tinha uma emergência em outro lugar. Tava acontecendo alguma coisa. Então foi aí que aconteceu. E ele não fez... Um exame ginecológico normal. Ele acabou... Me inseminando. Ai, caramba. Você não tá acreditando em mim, né? Porque parece que eu inventei isso. Eu acredito... Em tudo. Em tudo o que disse, Joana. É verdade. Mas é claro que sim. Obrigada. Obrigada. Desculpa. Desculpa. É que... É a primeira vez que alguém acredita assim, logo de cara. Qual é o mistério, gente? Ai, Shiva, mostra logo pra ela. Ai, acho que não seria prudente. Mesmo que não ache, mostre. Mais cedo ou mais tarde, ela vai saber. Então não tem sentido esconder uma coisa que não pode ser escondida. Ela vai ficar sabendo. É verdade. Mostra logo. O quê? Ah, não sei não. Vocês é que sabem. Acredito. Acredito completamente porque sei muito bem pelo que passou. Como você é bom. Você lembra que... Que eu falei de uma doença que eu tive e que eu fiquei à beira da morte? Lembro. Bom, eu... Eu tive que me submeter a tratamentos muito fortes de radiações, quimioterapias. E um dos efeitos negativos era que eu poderia ficar estéreo. Por isso, se algum dia quisesse ter um filho, eu tinha que guardar o meu sêmen num banco de fertilização. Então, quando eu me curei, passei muito tempo tentando ter um filho por inseminação artificial. Que ironia, né? E eu fiquei grávida justamente assim. É, é. Você ficou grávida assim. Mas você deve continuar tentando. Um dia você consegue. Houve um acidente no banco de fertilização e... E todas... Todas as minhas mostras de sêmen se perderam. Isso quer dizer que... Que... Que, bom, eu... Não posso mais ter um filho por inseminação artificial. Eu sinto muito, de verdade. Por isso, eu queria que você... Eu não sei... Que soubesse toda a verdade. Como assim? Que... Eu... Eu... Neste momento... Eu sei muito bem... O que significa não poder ser pai. E eu penso que... Bom... Pensando... No pai... Da criança que tem em seu ventre. Acho que pode estar acontecendo a mesma coisa. Ah, não. Peraí, o que você está insinuando, Maurício? É... É... Que... Pensando em você... E em tudo o que aconteceu... É... Você não quer saber quem é o pai do filho que está esperando? Rogério, por favor! Puxa vida! Eu gosto muito mais quando você mostra a sua força. Tudo bem, você fica aí, eu fico aqui. Rogério, entenda isso. Eu te entendo, eu te entendo perfeitamente, tá? É... É o eterno jogo da raposa. Claro que eu entendo. Quase... Se entrega... Se entrega... Se insinua... E depois, na hora da verdade... Quem você está pensando que eu sou, Desirée? Rogério... Rogério, por favor, entenda que... Eu te entendo. Entendo perfeitamente. Mas eu vou lembrar uma coisa, Desirée. Assim como posso ser o homem mais maravilhoso para te dar uma ajuda... Posso me transformar também... Na pior dor de cabeça que você já teve em sua vida. Rogério, não fica assim. Seja razoável. Isso não dá, lindinha. Eu não vou passar agora... Pro lado dos homens razoáveis e desinteressados. Nunca em minha vida fiz nada sem interesse. Então pode me esquecer pra sempre, Rogério. Esquece! Eu estou acostumada a resolver os meus problemas toda minha vida sozinha. Eu vou dar um jeito de me virar. Ah, é? Puxa vida... Eu acho que você está perfeitamente informado de que eu estou... Trabalhando com os meus advogados... Para que você tenha acesso às ações do seu marido. Mas tudo bem. Sendo assim, não tem nenhum problema. Eu falo com eles, esqueço toda essa história e... Acabou. Rogério, não faz isso comigo, vai. Tá bem. Perdoa o que eu disse, por favor. Eu sei tudo o que você fez por mim e... Sei que... Preciso de você. Eu poderia ajudar você a achar o pai? Não, 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 não. Não, peraí, peraí, Maurício. Eu não tenho a menor vontade de saber quem é o pai da criança. Eu não quero saber mesmo. Pode ter sido por engano, por negligência. O fato é que eu estou grávida. Seja quem for esse pai, esse senhor... Eu não quero saber, porque ele não tem nada a ver comigo, Maurício. Peraí, Sol. Eu... Não, 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 Maurício. Se eu estou dizendo que não tem nada a ver comigo é porque não tem nada a ver comigo. Não houve amor. Não houve o desejo mútuo de ter um filho como eu sonhei algum dia. Não sonhamos juntos. Eu não vivi com ele. E... E tem o seguinte. Seria terrível se essas coisas que nunca aconteceram unissem duas pessoas neste momento. Para mim é um absurdo, Maurício. Às vezes são insólitos os caminhos que o destino escolhe para unir duas pessoas. Destino? Agora você vem me falar de destino. Fala sério. Você nem consegue nem falar com as estrelas. Como é que você vem me falar de destino se você não acredita nisso? Está bem. Eu... Eu não acredito, mas estou tentando ajudá-la, Joana. Eu... É sério. Na minha opinião pode ser muito duro você ficar só nisso. Pois é. Sozinha, Maurício. Sozinha. Porque eu comecei isso sozinha. No consultório de uma clínica frio e vazio. E naquele dia minha vida estava dando uma reviravolta. Meus sonhos estavam acabando. Toda minha vida estava desmoronando. Tudo aquilo que eu sonhei e pensei estava desmoronando e eu não sabia. E... E... E pela criança? Quando a criança... Nascer e crescer, não deve saber quem é o pai? Isso é ele que vai decidir quando eu tiver idade, Maurício. Eu não sei. Mas é sério. Pelo bem da criança e pelo meu bem, eu não quero saber quem é o pai. Aliás, se esse homem aparecer, se ele me procurar e... E... Tentar me achar, me localizar, se ele me procurar, eu juro que eu desapareço. Eu desapareço e ninguém me encontra mais. Nem meu filho, nem eu. Nenhum dos dois. Se algum dia eu me sentisse capaz de... De... De ter uma relação... Eu... Eu... Eu acho que... Seria muito fácil me apaixonar por você. Mesmo sabendo o risco que correria. Você viu como a Carlota ficou só com as suas feitas? Minha princesa. Chega, Rogério, chega. Tem que me dar um pouquinho mais de tempo, por favor. Tenta entender, vai. Caramba, Maurício, por que você tá insistindo? Eu não tô entendendo por que você tá insistindo. Será que você não entende que eu nunca mais quis voltar naquela clínica? E foi por isso mesmo? Eu nunca mais quis voltar, nem processar, nem dizer nada exatamente por isso? Para não enfrentar o pai do seu filho? Mas é claro. Peraí, Maurício, eu não tenho que enfrentar nada. Tá legal? Eu não tenho que enfrentar nada. O que aconteceu comigo foi um acidente. Eu sofri um acidente. E... Eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Que era... Deixar que a criança crescesse, porque... Eu até cheguei a pensar em tirar. Aí eu compreendi que esse filho não tinha culpa de nada. Ele não tem culpa. Tudo que eu tô fazendo, eu tô fazendo por ele. Por mais ninguém. Pelo bem dele. Tá. Eu já vi que... É impossível tentar convencê-la a descobrir quem é o pai dele. Ai, Maurício, por favor. Fala sério. É melhor a gente esquecer esse assunto. Tá legal. Ponto. Acabou. É... Será que você não entende? Você jura que não entende como eu me sentiria? Como? Maurício, se esse homem... Chegasse perto de mim... Eu me sentiria... Meio forçada. Obrigada a vê-lo como pai do meu filho. Pai? Mas por quê? Se não houve nada entre nós dois. Poxa. Até que enfim. Eu pensei que ia ficar sem a minha sala. Já resolveram todos os problemas do mundo? Rogério, obrigada pelas recomendações que me deu. Agora eu já sei como dar um toque profissional às relações institucionais. Até logo. Alfredo, o que... Está pensando? Agora é minha vez, meu querido pai. Agora nós vamos conversar a sós. Então entre, por favor. Eu até pensei que um dia fosse me apaixonar. E sei lá, esse amor acabaria me completando. E agora eu vou ter que me conformar em... Em ficar com um homem sem sentir amor? Ah, não. Não, não, não. Isso eu não aceito. Talvez se você o conhecesse... Não, e você sabe o que é pior de tudo? É que eu me apaixonei. Exatamente quando minha vida estava toda destruída de pernas pro ar. E a única coisa que eu quero, Maurício, é ter o meu filho e ficar tranquila. É só o que eu quero. Eu não quero me obrigar, Maurício, a... A ficar com um homem que... Que não teve nada comigo. É por isso. É por isso que eu não aceito. Eu não consigo entender. Não consigo. E ainda quer me fazer acreditar que pode existir alguma coisa entre nós dois? Não. Para acreditar? Olha, Maurício, se esse homem aparecesse na minha frente... E dissesse que sente alguma coisa por mim, eu não ia acreditar. E tem mais. Se ele disser que sente alguma coisa pelo meu filho, eu também não vou acreditar. Eu não vou acreditar em nada do que esse sujeito disser, mas eu não vou acreditar mesmo nenhum terço do que ele falar. Bom, está bem, está bem, Joana. Eu não devia ter falado nisso. É sério. Eu não devia. Sabe o que é, Maurício? É que... Você já está há muito tempo com uma vontade incrível de ter um filho. E eu... Eu vou ter sem ter desejado e... E é como minha avó diz. Uma coisa é mandar para o espaço e outra coisa é ter que aceitar. E eu estou tendo que aceitar, eu estou aceitando. Eu estou aceitando, eu estou assumindo sozinha. Eu quero fazer isso sozinha, mesmo que eu não tenha estrutura. Está bem. Por isso eu também estou... Estou preparada para ouvir você... Para ouvir você dizer que vai me despedir da revista. O quê? Ai, pode abrir o jogo, Maurício. Quem vai se interessar por uma funcionária grávida? Me interessa e muito. Os seus funcionários vão te criticar. Fazer o quê? Que critiquem. Seu Maurício... Desculpe, tem uma ligação da editora de Miami. Dizem que é urgente. Pode passar. Eu tenho que atender, tá? Tá, claro. Eu já vou. Eu já tomei muito o seu tempo. Me desculpe, tá? É... Eu sei que... Que você quer que eu fique na revista. Mas pensa direitinho, tá? Eu acho que você... Devia pensar melhor. Sabia que a Dona Enriqueta está procurando você há um tempão? Tá, tá. É... Eu já vou. Eu só vou ali no banheiro primeiro. É... Depois eu passo lá na sala dela para falar com ela. Obrigada. Ai, Shiva. Shiva, menina. A fotógrafa acabou de sair da sala do meu chefe, sabe? E mais do que virgem, meu amor. Estava com cara de Madalena. Porque estava com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Ai, Shiva. Como eu vou saber por quê? Eu imagino que meu chefe estava sabendo que está grave e a despediu. É lógico, Shiva. Joana. Ai, Joana. Onde você se meteu? E por que você ainda está chorando, garota? Será que pode me dizer? Você não tem mais nada para esconder. Todo mundo já sabe, Joana. Se antes ficar com ele era impossível. Agora é mais ainda. Meu Deus. Como eu vou fazer para te esquecer? Se em vez de me desprezar, você me estende a mão. Mas então, querida, vejo que... Você insiste nessa história de adotar o menino, não é? Claro, mamãe. Essa decisão eu já tomei. E tem mais. Vou precisar de ajuda para organizar a festa. Que festa? A festinha que vou fazer para apresentar Rafael aos amigos. Ah, e você ainda pretende tornar pública essa adoção? Com certeza, mamãe. Temos sempre que fazer coisas bem feitas. Aliás, acabei de ter uma excelente ideia. E qual seria essa ideia brilhante? Para mostrar ao Maurício que eu não estou contra e que não tenho ciúme dessa menina, eu vou pedir para que ela mesma tire as fotos da festa. Que tal? Joana! Ai, até que enfim te encontrei, minha amiga. Eu não entendo. Eu não entendo como essa... Perdão. Eu não sei como a Desirier... Pode ter feito você perder o juízo. Eu juro que cheguei a pensar que tudo o que aconteceu com Francisco, você fez por ela, porque queria ficar com ela. Espera um momento. Espera um momento. Desculpa, porque... Eu não entendi. Quero que me explique o que você quer dizer com isso de... tudo o que aconteceu com Francisco. Bom... Você sabe... O desaparecimento, sem deixar rastros... E... Eu sei que várias vezes você me disse... Que não teve nada a ver com isso. Mas... Eu tenho minhas dúvidas. E agora... Toda vez... Que vejo que seus interesses crescem muito mais pela Desirier... Minhas dúvidas também crescem. Bom, eu sinto muito, Alfredo. Você é meu filho... E eu te amo como pai, mas só isso. Portanto, se suas reservas quanto a mim... Pretendem que eu... Desista de uma mulher do nível da Desirier... Pode esquecer. Papai... Eu só queria... Que você refletisse só isso. Mas está bem, está bem. Se você quiser entrar nessa, perfeito. Eu respeito a sua decisão. Mas tem uma coisa... Você também tem que respeitar a minha visão. Com respeito a quê? Com respeito aos negócios? Eu continuarei respeitando você como meu pai, claro. Mas a minha lealdade... Vai estar condicionada ao que o meu avô disser. Afinal, é ele quem manda, não? Eu não posso arriscar a minha cabeça... Botar a minha cabeça na guilhotina por seu delírio... Para uma dama do nível da Desirier. Está de acordo, meu querido pai? Tenho que me concentrar. Em dois dias teria reunião com o pessoal de Miami. Joana... E se o bebê tiver seus olhos verdes? Mas o que está pensando, Maurício? Concentre-se no que está fazendo, por favor. Maurício, desculpe por entrar assim sem avisar. Não, não se preocupe. O que foi? É que eu não estou me sentindo bem. É por causa da reunião com o Roger? Será que foi por causa da reunião que tivemos aqui na minha sala? É... Maurício, eu já disse uma vez que eu não devo nada a este senhor. Por isso, se... Se não precisa mais de mim, eu prefiro ir embora. Tá, como quiser. Obrigada, Maurício. Tchau, até logo. Tenho que ter muito cuidado. Conheço muito bem o Rogério. E sei que ele é capaz de fazer... Tudo o que estiver ao seu alcance para pressioná-lo a fazer o que ele quer. Ele acreditou em absolutamente tudo. Não me fez nenhuma perguntinha. Me apoiou como ninguém havia me apoiado. Que bonito, Joana. Bem, mas era exatamente esse o problema, né? Mas eu não entendo, Joana, por que você está chorando pelo jornal? Ah, e é por isso também. Agora mesmo que eu caí na boca do povo, todo mundo vai falar mal de mim. Não, Joana, não importa. Se você enfrentou até o pessoal do colégio que se esmou com você, isso vai ser mais fácil, por favor. Ah, Joana, o que foi? O que eu disse agora? Não, não foi você. Foi ele que não disse, Brandy. Não, eu não entendo, Joana. O homem conseguiu se comportar como um santo e você vai ficar chorando? Ai, Brandy, por que eu pensei? Eu pensei que... Ah, sei lá. Que ele ia reagir de uma maneira diferente, que... Que pelo menos ia sentir alguma coisa como um sustinho. Ah, ou sei lá, ciúme ou uma coisa mínima. Essas coisas que os homens sentem. Mas nada, Brandy, nada. Ele tava lá, tranquilo, me apoiando, ele... É, ele parecia até meu pai. É como se ele fosse meu tio ou meu Tite. Eu juro que agora compreendi como é absurdo e infantil... Tudo o que eu sinto por ele. Ai... Eu sinto como se nunca tivesse conhecido um homem assim. Que loucura. O que aconteceu com aquele homem? E pra completar, ele é o tio dessa menina. Da Joana. Por falar nisso, será que ela não vem falar comigo? Oh, Brandy. Sabe que eu pensei que quando eu contasse tudo pro Maurício, ele ia me mandar pro inferno e ia me despedir da empresa? Mas... Não sei, eu sei, eu sei que isso vai parecer estranho. Mas eu sinto que... Que ele gostou de saber, sabe? Ele gostou de saber que eu tô grávida. Ah, Joana. Chega de ficar inventando histórias, menina. Não, não, não. Eu não tô inventando. Eu tô falando sério. Eu imagino que... Que como ele não pode mais ter filhos de maneira nenhuma... Quando ele conhece alguém que vai ter um filho e alguém que ele admira... Ué, eu acho que ele fica feliz. Vocês têm certeza do que estão dizendo? Uhum. Hum? Ver para crer, minha comandante. Aqui está. Veja, leia e creia. Ana? Tudo bem? Ah, sim. Tudo bem. A aula foi puxada, né? Bem, é sempre assim, no início. Mas o importante é que você não me abandone. Ah, Ana. Eu não posso abandonar. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu decido fazer uma coisa... Eu faço. Nem que tenha que me arrastar pelo chão depois. Espera aí. Também não é para se achar. Tem que ir aos poucos. Não. Eu não posso ir aos poucos. Eu tenho que me esforçar mais... E aprender o mais rápido possível. Porque eu estou contra o relógio. Não tenho tempo. Não é só pela idade. Por favor, Ana. Que idade? A idade que eu tenho. Porque aqui tá cheio de meninos e meninas. Quando você tem 20 anos, as coisas são mais fáceis. Para com isso. Para de ficar reclamando da sua idade. Está em melhores condições físicas do que muitas. Você acha? É. Eu acho. Tanto que, pra mim, você é mais jovem do grupo. É mole. Essa mulher é um caso sério. Primeiro ela me beija... E depois me ignora. Isso. É assim que eu gosto. Gosta de quem? Disso. Dessas mulheres que são femininas, sabe? Como você. Usam o espelhinho, pintam a boca. Ah, professor. Por favor. Meu nome não é professor. Meu nome é Carlos. Tá bom, Carlos. Carlos, você é muito simpático, sabia? Tive uma ideia. Está com sede? Sabe o que é? Eu acabei de guardar a minha garrafa d'água. Por que você não aceita o meu convite para irmos tomar um suquinho? Tudo bem, Joana. Fica calma. Não aconteceu nada, tá? Joana é virgem e mora no bairro da capital. Ah, de pegar, ô menina. É nisso que dá acreditar nos homens. Na próxima vez, pratique sexo seguro. Ninguém fica grávida na internet. Eu já sabia, Santinha. Você não me engana com a sua carinha de inocente. Aqui, desse lado. Desse outro, não pode. Ela não tem vergonha. Será que é boa de cama? Grávida aos 17 aninhos? Menina, com que idade você começou? Eu acreditei em você, Joana. Muito. Joana, eu quero você na minha sala. Vamos. Vem. O pai do meu filho? Saber quem é o pai do meu filho? É, eu poderia dizer quem é. Você? Não, não, não. Pera lá, pera lá. Eu não quero saber nadinha do pai do meu filho. Nadinha. Você tá maluco. Ah, fala sério. Eu não quero saber mesmo. Eu quero dizer que se nessa clínica fizeram a inseminação por engano, eu poderia... Eu poderia ajudar você a encontrar o pai. Não, 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 não. Como você foi covarde, Maurício. Eu devia ter dito de uma vez que você é o pai do filho que ela está esperando. Mas... Mas como eu vou dizer... Sem que ela me odeie... Sem que me rejeite e saia correndo? Entre. Maurício, tudo bem? Entre, entre. Você tem um minutinho? É... Quer alguma coisa, Armando? Não, não. Bom, eu imagino que você esteja informado. Eu só queria verificar. Verificar o quê? É... O que publicaram sobre a Sol. Joana? É, está bem, Joana. A virgem que está grávida. Joana, a virgem mora no bairro da capital. É... Me desculpa pela demora. O que acontece é que o seu Maurício me chamou na sala dele pra poder falar comigo. Tudo bem, não se preocupe. O meu tio insistiu em vir pra cá comigo. E... Ele queria falar com a minha chefe direta. E a senhora, não sei se ele chegou... Sim, sim, sim. Eu já falei com ele. Mas... Agora eu quero falar de você. De mim? Eu imagino que hoje... Eu seja... O assunto principal da revista. Me diz uma coisa, Joana. Isso que está escrito no jornal... É verdade? Verdade? Bom, eu não sei, Dona Enriqueta. Eu não sei. É uma verdade pela metade. Como assim, Joana? Bom, é que... Eu não faço... Eu não faço milagres. Isso é mentira. Mas a gravidez... É... É de verdade. Eu estou grávida. Quer dizer que... Agora a gravidez da Joana anda na boca de todos? Ela que tanto... Guardou esse segredo. Se sabia que ela guardava o segredo, então você conhecia o segredo? Eu? Não, 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 não. Bom, eu acabei de saber por ela mesma. Ah, claro. Aposto que ela está querendo se proteger e veio contar para o chefe. Talvez. Não sei. Não estou certo, mas... Talvez tenha sido assim. Puxa, Maurício. Você ainda defende a qualquer custo. Realmente me surpreende. Eu não acho que eu tenha que defendê-la de nada, Armando. Por acaso estar grávida é um crime? Não, claro que não, claro que não. Mas mentir sobre isso, para conseguir oportunidades, é quase um crime. Bom, isso só diz respeito... A ela, né? É pessoal. Definitivamente, Maurício... Sério, eu não entendo o seu fascínio por essa menina. Alguma coisa muito forte deve unir você a ela. Uma coisa pessoal, como você disse, e os outros não devem se meter nisso, certo? Eu já sabia que estava grávida quando eu comecei a trabalhar aqui. Inclusive, foi por isso que eu pedi trabalho ao seu Maurício. Porque eu estava desesperada, precisando do dinheiro. E, bom... Tudo está caro, né? Todo mundo sabe disso. O berço, as fraldas, os médicos... O problema, Joana, é que quando alguém é muito jovem como você... Acaba cedendo a lábia de qualquer menino que começa a dizer umas coisas bonitas... Ou então fala do mundo como ele não é. Claro. Mas, na verdade, Joana, é que os homens, em sua maioria, são irresponsáveis. Eles estão por aí. Insistem até que conseguem o que querem e depois fingem que nem te conhecem. Foi isso que aconteceu com você, Joana? Eu realmente não quero entrar em detalhes, tá legal? Me desculpa. Entendo. Olha, eu... Eu ia dizer a verdade quando terminasse o meu mês de experiência que eu ia cumprir aqui. Eu ia ser honesta. Ai, a senhora tem que acreditar em mim, por favor. Claro que sim, Joana, claro que sim. Olha, eu não sou sua inimiga e eu sei. Quer dizer, eu não acredito que a gente tenha que ser discriminada porque ficou grávida. Claro que não. A senhora tem filhos? Não. É por isso que chegou tão longe, né? Eu também queria... Não sei, me formar... Ter um futuro assim... Até que... Ah, mas eu não acredito que o fato de estar grávida seja um impedimento para tirar fotos, né? Porque eu realmente me sinto muito bem mesmo estando grávida. Inclusive, eu me sinto tão bem que às vezes eu até esqueço disso. Isso é apenas porque você está começando. E impedimento, impedimento, eu também não acho que seja. Agora, me diz uma coisa. Você contou para o Maurício que está grávida? Já, já, já contei tudo. Me chamem de maldosa, mas quem não te conhece, que te compre, Davi. Do jeito que você é fogoso, não vai me dizer que não teve nada com a Joaninha, a virgenzinha. Sua mente é bem sujinha. Ah, é? E com muita honra, meu amor. Será que você não está lavando as mãos ou realmente se preocupa que nós suspeitemos que esse filho seja seu? Eu já disse, Armando. Eu não sabia que ela estava grávida quando deixei ela vir trabalhar. Eu não sei. Você tem cada exagero de boas intenções e de nobreza que pode ser isso. Bom, eu quis ajudá-la, eu não nego, Armando. Mas eu nunca teria oferecido cargo se não soubesse que além dela precisar de ajuda, é uma boa profissional. Está bem, está bem, Maurício. Eu acredito. Tudo bem. Aliás, dê graças a Deus e a todos os santos porque você não teve nada com a menina porque senão ia ter que engolir o pirralho. Não, não fale assim, Armando. Calma, o que foi? Agora vai se ofender com isso? Até parece que esse filho é seu, Maurício. E aí, como é que foi? O que aconteceu? Como é que foi? Ô, garota, você não trabalha não? Você não tem mais o que fazer? Você não pode ficar o dia todo preocupada comigo, meu amor. Vai trabalhar, vai. Ai, Joana, como você é ingrata, hein? Não muda de assunto, tá, Joana? Por favor. Eu quase tive um ataque aqui andando de lá pra cá. Um ataque? Um ataque é o que eu ia ter quando vi aquela gente lá me olhando assim, ó. Ai, Brandi, eles estavam falando de mim, não estavam? Eles estavam falando de mim, estavam fazendo muita fofoca, estavam falando uma poção de coisa de mim. Vai dizer que não? Não, Joana, não liga pra isso não, amiga. Ai, mas como é que eu não vou ligar, Brandi? Fala sério. Ai, eu... Eu só posso dizer que eu tentei respirar bem fundo e... E aí segui o conselho que você me deu, que se eu pude enfrentar os meus colegas do colégio, como é que eu não vou poder enfrentá-los? Claro. É ruim, hein? Ai, meu Deus, mas depois... Eu escutei tudo o que tinha dentro da cabeça deles, tudo o que eles estavam pensando. Escutou o que eles pensavam? Peraí, Joana, como assim? O que é isso? Você lê o pensamento das pessoas agora? Não. Não, né, coisinha? Eu imaginei. Não... Não é que eu tenha... Tenha escutado. Olha, eu vou dizer uma coisa, meu amor. Você devia controlar a sua imaginação, porque ultimamente está com uma criatividade ou se controla vai ficar louca. Deve ser a barriga ou os hormônios, né? Porque foi você mesma que me disse isso. Mas, Joana, se vai se guiar por mim, meu amor, vai ser um Deus nos acuda. E, Joana, eu tenho que trabalhar. Por favor, me diz o que aconteceu com a Riqueta. Te despediu ou não? Uma história sobre uma jovenzinha virgem e grávida que mora num bairro chamado Esquecimento. Não, gente. Só falta ela fazer milagres, não é, não? Esse é o babado do ano, hein, papai? Vamos, papai. Isso é um furo de reportagem. Trabalha aí. É uma baita matéria. Vai fazer sucesso. Até logo. Até logo. Bom dia. Alfredo, é impressão minha ou o seu pai anda preocupado ultimamente? Pode ser, Bibi. Gente, comprei três exemplares. Os últimos que tinha na banca. Vamos ver o que esse jornal pode ter de tão importante. Ai, como você é maluquinha, amiga. Como pode me dar esse susto? Eu não gosto de brincadeira, Joana. Por favor. Olha, já imaginou quando eu vi você com aquela carinha de bezerro desmamado? Eu disse, pronto. Despediram ela. Não, não. Que bom que você gosta de mim. É, que lindo, não é? Mas esse papel de irmã mais velha, meu amor, tá me deixando de cabelo branco, hein? Ai, eu tenho que tirar as fotos do artigo do papai, mas eu não sei onde fica esse lugar. Onde é que fica aí? Do chefe? É. Joana, eu já vi a pauta. Eu rechoro um dia aqui pertinho. Ai, ainda bem que você sabe. Eu tô sentindo que o Maurício e a Enriqueta estão me dando uma grande oportunidade não me mandando embora. É. Principalmente porque eu não fui honesta desde o princípio. Agora eu tenho que mostrar que eu sou muito burra. É chato ser gostosa. Olha, Joana, por que você não espera até eu sair e aí eu vou com você? Não, não, não. Pode ficar aí. Tudo bem. Fica aqui trabalhando que eu vou lá e trabalho e volto rapidinho. Ai, agora eu tenho que trabalhar, Brand. Porque eu ainda não aprendi a me dar por vencida, meu amor. Graças a Deus. Não sei qual é o problema do papai. Por que ele tá hesitando? Mas, Alfredo, não acha que isso é um tema fabuloso pra uma reportagem? Claro que sim. Será que tem um monte de meninas grávidas fazendo milagres? Claro que não. Então esse é um artigo que não se pode desprezar, meu amigo. Não sei, não sei. Parece delicado. Além disso, Joana é uma colega de trabalho. Primeiro, temos que perguntar se ela concorda com isso. Papai, ela vai concordar. Se não concordar, você acha que ela deixaria tirar essa foto? Claro. Eu não sei por que. Vocês discutem tanto. Se fosse vocês, ia direto à sala do Maurício dizer que esse artigo é muito bom. É isso aí. Você acha? Claro que sim, papai. Meu amor, vamos andando. Vamos, vamos. Anda, bora. Vem, vem logo. Vamos, vem. Isso é muito bom. É incrível como essa gente pega uma notícia ridícula e transforma numa matéria sensacionalista. Claro. Neste caso, não é uma coisa tão insignificante. Além disso, no fim das contas, a única culpada da fofoca do ano é ela, a própria Joana. porque não foi sincera com os outros. É... Dora, pode me fazer um favorzinho? Se alguém ligar da minha casa, você pode dizer que eu saí pra fazer uma foto pra revista e que eu volto depois? Tá. Não se preocupe. Com prazer. Obrigada. Seu Alfredo, já fiz a ligação que me pediu. Sua irmã está na linha. Obrigado, Inês. Oi, irmão. Fala. Irmãzinha, se foi você, foi genial. A matéria do jornal está excelente. Jornal? Que jornal? O quê? Por acaso, não foi você? Que história é essa, Alfredo? Explica que eu não estou entendendo. Bom, a fotógrafa do seu marido está na primeira página. Sabe no jornal, Carlota? A menina não só está grávida, mas também se proclama virgem. Aqui, só ao seu lado quero... Vivir. Te mostraré o que sinto... De o infinito e o final.